E aí galera, agora nós já chegou em casa, agora eu vou, já tentei afrouxar aqui, já consegui afrouxar um lado, ó, já afrouxei um lado, falta aquele outro ali pra nós tentar afrouxar, e afrouxei um parafuso da biela, então ó Juan, filma aí pra nós Juan, filma mais perto aqui ó, já tá afrouxo, também tá afrouxo Oi, rapaz, olha só o parafuso, quantos anos esse parafuso não tá aqui, parece que tá novinho, melhor ainda, galera ó, eu vou deixar uma dica pra vocês aí, vocês tá vendo, é fazer essas presepadas desses motores aqui, antigos aqui, pelo menos esse aqui ó, esse é o primeiro, eu não sei nem pra onde vai esse danado aqui, viu Então eu vou, eu vou desamontar ele aqui pra me ver Meter óleo ali nele, ali na orelha dele, pra ele ficar esperto, e vou tentar arrancar ele aqui fora, ver se nós vamos conseguir, pelo menos fazer ele girar Não sei se isso aqui é gasolina, se isso aqui é vapor, se isso aqui é óleo diesel, e de acho que ele é, mas nós vai estudar certinho que jeito que ele é e vamos ver Vamos ver as presepadas aqui, que desse aqui, esse aqui é um dinossauro, um pré-histórico Pera aí que o Juan começa a vai, eu mamar um pouquinho só pra ver se tá atindo essas bielas Meu martelinho também já quebrou Opa, já soltou hein, olha rapaz, que trem interessante Uma bucha de bronze Ó Olha galera Não manja Isso aqui eu faço lá no torno Um lado soltou Outro, olha que beleza Só tava faltando graxa mesmo Ó, tem calça aqui ó Pra biela não travar muito bem travado Travar aqui os mantal dele Rapaz do céu, é É coisa linda de Deus E o galera, quanto tempo isso aqui não tá parado Olha Mas porque parou com graxa né Se para sem graxa Aí eu queria ver Vamos marcar esses trem aqui Um é pra lá, outro é pra cá Um é daqui, outro é dali Os biquinhos de põe a graxa nele aqui ó Tá aqui no lugar Certinho Esse aqui é de menos A graxa aqui é de menos nele Agora Vamos tentar arrancar essa Essa daqui eu já tinha fochada Agora o de baixo lá tá virado um trem O bom que Galera, ele tem bastante parafuso É cinco parafusos Arrancou os cinco parafusos E desmontou o motor Não vai perder não Rapaz, fica quietinho aí Não é pra vocês verem galera Isso aqui acho que era quando o Judo andava descalço na época Não pode Opa Lá já fochou também A trem pesada A bexiga Ele tá doido Uma paradinha aí Só para eu arrancar Se não viu já tinha ido para o fundo da água Também para o motor desse aqui vir fundir Para deixar o motor desse daqui parado Não é rapaz do céu Gostaria saber de que que esse motor é Como é que esse motor é trabalhado Com o que Vou colocar aqui no esprezinho Esse danado aqui Aqui para dentro Agora aquele pistão ali Vou ter que dar um Prato naquele pistão aqui Galera ó Vocês vai só me desculpando aí Se por um acaso Eu não consegui fazer trem funcionar Porque eu não tenho nada disso aqui Não sei nem onde que eu vou conseguir peça Para isso aqui Então Se alguém tiver alguma ideia aí ó Já vai passando para nós Beleza E ele não é tão antigo não galera Eu acho que ele Tem uns 3.500 anos só Não é dos antigais não Tem motor ainda mais antigo Do que ele ainda Para a gente Danado funcionar É na água Aí Para aí um pouquinho Tem uma coisa aqui Que eu consigo Eu tenho certeza Que eu consigo Fazer essas Essas bronzinhas Aqui de novo Não ensinei Vai lá Comprar um bolete De bronze Vai lá no forno Faz escutinho Depois só corta certinho Com a lixadeira Aí põe a Caixa ela certinho Aqui ó Faz o furinho Com a furadeira Que não tem Não tem como ser errado Não tem como ficar errado E daí você vai ajustando ela Você leva um pouquinho Mais grossa Que a medida E vai só ajustando Esses parafusos Não tem como é o bicho De sete cabeças Não Não é certo Fazer isso aqui Mas Para chá de fenda Também não é certo Fazer isso aqui Então você quebra Já o cabo De chá de fenda Esse aqui Tá bem Enferrujadão Vamos ver Se nós vai conseguir Né galera Tá tentando Agora se vai dar certo Aí eu não posso Falar nada Opa Para aí Que eu quero ver Se eu não te arranco Vem de Deus Que trenzinho Que é pesado Tem balanço Não tem nada Coisa simples De tudo Viu É simples aqui Bom Quero ver fazer funcionar Aí é que tá Vem cá Essa outra bronzão Daqui Ó por onde Que ela é engraxada Aqui galera Ó Ó Interessante Ó Ela vem aqui Ó Deixa eu ver Se eu consigo Tutucar ela Com a chá de fenda Ó lá Ó Ela vem aqui E sai por aqui Ó Ó lá Ó A biela também Já Já Afluxou Ó Aí galera Que já afluxou Tá vendo Já começou A destravar Ele Isso aqui Eu vou ter que tentar Arrancar ele pra lá Mas é isso aí galera Eu vou parar por aqui Ó Vou parar por aqui Se vocês quiserem Continuar vendo Essas coisas aqui O que vai virar Isso aqui Ó Vai acompanhando nós aí Beleza Tô ficando por aqui Ó Aí Quem gostou Deixa aquele joinha Se alguém tiver uma ideia Sobre isso aqui Ó Se alguém tiver uma ideia Sobre esses motores Aqui Já Essa também Mas Tô ficando por aqui Ó Ó A biela já soltou Ó Ó Ela já não fica mais Lá em cima Ó Tá vendo Já É meio caminho andado Então Agora tem que põe a hora Nesses volantinhos Deixar esses volantinhos Pra me pegar Esse aqui lá no torno Pra me arrancar Esse volantinho aqui Lá no torno Pegar uma lixinha fina Apanhar isso aqui Ó Apanhar isso aqui Ó Pra dar uma Uma alisada Nisso aqui Ó Limpar isso aqui Tudinho de volta Não é retificar não Galera Que eu não vou retificar Nada aqui não Só vou ver se ele funcionar Se ele funcionou Nós tá parando Beleza Então Tô indo nessa E muito obrigado Todo mundo aí Ó Fui